Boa noite! Tem criança aí? Olha só, ser criança é um estado de espírito Então você pode ser criança ou ter uma criança no seu coração Então eu vou perguntar de novo Tem criança aí? Ai gente, que legal estar aqui mais uma vez Somos finalistas! Viemos até com o fã clube Então gente, mas eu tenho umas coisas pra falar E eu queria dizer que mandrake é uma canção E também pode ser uma brincadeira, né? A gente pode brincar de mandrake Quem já brincou de mandrake aí? Pois é! Mas além de brincar, a gente também pode refletir Sim, a gente pode usar o mandrake no nosso dia a dia Pro preconceito, né? Pro preconceito, a gente pode usar o mandrake pra falta de amor Pra falta de companheirismo E aqui no Festival Encantos 2021 A gente pode brincar de mandrake com os nossos colegas E também a gente pode se juntar A gente pode parar com o preconceito Com a antipatia Com as vezes aquela coisa de Ah, eu sou uma coisa e você é outra Não, aqui tá todo mundo igual E o Festival Encantos deu a oportunidade Das crianças estarem presentes na plateia E é essa formação que a casuadinha trilha há quase nove anos Então se vocês puderem, venham brincar e se divertir ao som de mandrake Chegou a nova onda do mandrake Mas não é uma novidade Muita gente já brincou É divertido, mas tem que ser muito esperto Quando alguém falar, mandrake parou Sacou? Teré aqui Eu mesmo numa merda Quando coisa tem que estar no céu Quando o mandrake congelou Todo mundo tá lembrado do mandrake Eu não vou ficar de cara A brincadeira começou Você não vai ficar ou não A língua Vem Vou te mostrar como se brinca Vem Vou te mostrar como se brinca Quando alguém tem que parar Até pico libera Quem se mexeu perdeu uma vez Começa tudo outra vez Quando alguém tem que parar Até pico libera Quem se mexeu perdeu uma vez Chegou a nova onda do mandrake Mas não é uma novidade Muita gente já brincou É divertido, mas tem que ser muito esperto Quando alguém fala, mandrake parou Querer que liga Eu mesmo numa roda Paca, pois até que está no céu Quando o mandrake congelou Todo mundo tá ligado do mandrake Eu não vou ficar de cara A brincadeira começou Você não vai ficar de cara A brincadeira começou Você não vai ficar ou não Vou te mostrar como se brinca Você não vai ficar ou não Vou te mostrar como se brinca Vou te mostrar como se brinca Quando alguém tem que parar Até pico libera Quem se mexeu perdeu uma vez Começa tudo outra vez Quando alguém tem que parar Até pico libera Quem se mexeu perdeu uma vez Sério? Quero coroa, pa, ouimba Vem! Vou te mostrar como se brinca Quero coroa, pa, ouimba Vem! Vou te mostrar como se brinca Quero coroa, pa, ouimba Vem! Vou te mostrar como se brinca Quero coroa, pa, ouimba Vem! Vem! Chegou a nova onda Com o mandrake Mas não é uma novidade Muita gente já brincou É divertido, mas tem que ser muito esperto Quando alguém fala, mandrake Terequilão Não acorda com uma voz Até que tá no sangue O mandrake congelou Todo mundo tá alegre O mandrake Eu não vou brincar de fora A brincadeira começou Carinho, caro, pa, ouimba Vem! Vou te mostrar como se brinca Carinho, caro, pa, ouimba Vem! Vou te mostrar como se brinca Quando alguém tem que parar Até pico libera Quem se mexeu perdeu uma vez Começa tudo outra vez Vai! Quando alguém tem que parar Até pico libera Quem se mexeu perdeu uma vez É, é, sério Você vai! Vai! Mandrake! tunes! Ou, ou... Mandrake! Why? Queira ali, queira ali Mandrake! Todo mundo tem que parar E, e, mandrake! Descongelar! Quem aprendeu, quem aprendeu o nosso refrão Vai cantar, vai cantar, assim, com a gente, ó Zero e o um Quero ouvir vocês, Mandrake, vá Zero e o um Quero ouvir a galera dizendo Mandrake Ré, zero e o um A galera vai cantar Mandrake Ré, zero e o um Quero ouvir a galera dizendo Mandrake Obrigada, Segute Obrigada, Tia Melina Obrigada a todo mundo Família casuadinha Obrigada, gente Obrigada a essa banda Incrível que tanto nos orgulha